E a Bárbara Cobol se abandona a fazenda para levar chá de cadeira na balada. Dá uma olhada. É isso aí, Bial, você é tudo de bom. Bom, ela está sempre alegre, mas agora Sabrina Sato confessou que está com o coração ferido, tudo por causa do fim do seu namoro. Dá uma olhada. Veja a Mônica Por, a repórter loiraça aqui do TV Fama, parando o mercadão no ensaio mais sensual da sua vida. Loira Chicletinho, as meninas do Doll viram sucesso em Malhação e infernizando os marmanjos. Confira. E o francês já era. E que você percoe, faz a fila andar e engata um novo romance. Confira. Gente, olha aqui, eu estou com a filmadora mais vendida do Brasil. E para você aí de casa que nos assiste, eu vou dar R$ 360,00 de desconto. Mas olha, tem que ligar durante os cinco primeiros minutos, hein? Não é, Juarez? Claro, o telefone começa a ligar já no 0800 777 7000, porque a parcela de R$ 69,90 que está no seu vídeo é o preço normal. Vamos jogar lá fora. Esquece ela, que nós vamos derrubá-la para R$ 39,90 e mais nada. Só R$ 39,90? E não tem entrada, tá? Você não vai pôr no bolso para absolutamente nada e a entrega na porta da sua casa em qualquer lugar do Brasil é de graça. Agora você tem que ligar já, porque depois de cinco minutos esse desconto vai acabar, você não vai perder. Nem a ligação você vai pagar. 0800 777 7000. E ela é 7 em 1. Olha que bacana. Você vai ter de uma vez só filmadora, câmera digital com até 12, 12 megapixels, gravador, webcam, pen drive, tem mais. Olha, eu quero ouvir músicas na TechPix. Pode ir. Dá para ouvir músicas e baixar vídeos da internet e ouvir e assistir tudo depois. Tudo, porque ela é MP3, também é MP4, já vai com controle remoto, fones de ouvido e muito mais, mas muito mais mesmo. O kit completo. Completo. Você liga agora, ganha R$ 360,00 de desconto na hora, não põe a mão no bolso para nada, ainda recebe na sua casa. De graça. Tem que ligar agora. 0800 777 7000. Ok, ok, a última do dia, Adriana Aires. Cleo Pires, você roubou o namorado da Daniela Cicarelli. Isso porque ela falou que ia ficar solterosa. Cleo Pires, você foi vista com o... João Vicente de Castro, publicitário. Que é filho do nosso querido companheiro, Tati de Castro. Vem aí, Rede TV News. Com a Cris Lira. E a revista da Mônica Por, já está a mesa nas bancas. E Augusto Xavier. Boa noite, Augusto Xavier. Boa noite.